A grade que se encontra arrebentada, você pode ver, está arrebentada, quebraram aqui. E aqui a sala do... é o escritório de advocacia? É, o escritório de advocacia. A porta quebrada pelos elementos, possivelmente tenha sido mais de um. Você pode ver aí, os vestígios que eles deixaram da porta quebrada. Vim aqui e constatei, mas como eu tinha uma audiência, o escritório veio pra cá. Aí constatei, o portão de ferro que foi arrombado, arrebentado, a porta de acesso e as duas portas internas no escritório. E essa reviravolta que teve aqui na apresentação. Só com o tempo é que eu vou constatar quais foram os documentos que levaram, né? Documentos, não documentos meus, pessoal, mas documentos clientes, né? De cliente. Qual a área que o senhor atua? A área criminal. A área criminal. Então, essa é a que eu temo, aquele desaparecimento dela, né? E aí eu só vou constar pra processo também, eu trago o processo de escritório pra cá. Qual seria, assim, a importância ou o objetivo deles ter levado esse documento? A quem interessaria esses documentos? Só com o tempo isso vai dizer que eu vou constatar, que eu vou saber a quem interessar. E aqui a serviço de quem estava, se é que tinha esse próprio objeto, o computador não levaram, o dinheiro que tinha que não levaram. A sua carteira com documentos, cartão de crédito, não levaram. O senhor já foi ameaçado alguma vez, anteriormente? E aí, até de hoje, já tive problemas de ameaça, mas agora, nesse momento, eu estava sem nenhum problema de ser ameaçado.